Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem pra gente seguir falando da classificação do Atlético contra o Bragantino, que eu achei uma classificação muito legal, cara. Achei uma classificação muito positiva, óbvio, né? O Atlético passou, óbvio, que a gente achar legal, mas em vários aspectos. Primeiro no aspecto estratégico, porque quando o Martim Varini chegou nessa ideia de ter mais a bola, na ideia de ser mais protagonista, na ideia de ter mais o controle do jogo, de se conectar mais, existia várias dúvidas, e existia várias dúvidas em relação até quando o Varini ia insistir em relação ao seu modelo favorito, mediante um contexto. E eu acho que o grande mérito desse primeiro grande confronto em um nível superior ao que a gente tinha enfrentado contra Serro, contra o Ipiranga, foi entender o contexto. Foi ter a humildade de entender o contexto que o Bragantino era um trabalho de 600 dias e o Atlético era um trabalho de um mês. Que o Bragantino talvez tivesse mais ferramentas ofensivas do que o Atlético, que o Bragantino se sentiria mais confortável com a bola que o Atlético. E o Atlético, estrategicamente, ele deu uma aula no Bragantino. O Bragantino poderia ter se classificado, mas, estrategicamente, o Atlético sempre esteve preparado para botar sua armadilha em prática contra o Bragantino. Ah, Thiago, mas o Bragantino criou muito. O Bragantino poderia ter se classificado? Poderia. A realidade é essa, poderia. Mas está no condicional? Poderia. Ano passado, ou na temporada passada, na semifinal da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund tomou seis bolas na trave do Paris Saint-Germain e quem foi para a final foi o Borussia Dortmund. Então, você saber se defender e você saber resistir, talvez seja o maior mérito de um time em Copas. Talvez seja o grande ponto que faça um time ficar pelo caminho e um time seguir numa Copa. Como, por exemplo, não precisa ser um time que muitos consideram limitado, como o Atlético, o próprio Flamengo. Se não fosse a capacidade de saber se defender do Flamengo, o Flamengo teria sido eliminado pelo Palmeiras, porque o Palmeiras pressionou suficientemente para se classificar contra o Flamengo. Então, o Atlético mostrou, primeiro de tudo, a capacidade de se defender, mostrou a capacidade de resistir, mostrou a capacidade de, mesmo num cenário de pressão, entender que a pressão ia passar e que nossas oportunidades iam chegar, ter essa maturidade de esperar o momento certo para atacar, para chegar no gol adversário, e mais do que isso, foi eficiente também na hora da saída, na hora da armadilha. O Atlético teve transições de formas diferentes, em Bragança Paulista transições muito mais rápidas, transições muito mais diretas, na Arena da Baixada um pouco mais de cadência, um pouco mais de conexão, a bola passando por mais pés e um jogo um pouco mais pausado, mas mesmo assim, tanto as transições na Baixada quanto as transições no Nabi Abishedi deram certo. E o dado que o Bragantino teve 28 finalizações, ou teve não sei quanto de posse de bola, importa pouco. Assim como importa pouco, que o Atlético, ano passado, quando foi eliminado da Copa do Brasil, teve 30 finalizações contra o Flamengo, o Flamengo passou, inclusive ganhando os dois jogos, assim como foi contra o Bragantino. Então essa maturidade, esse sucesso estratégico do Atlético, mostrando capacidade de resistir e capacidade de machucar o adversário, eu acho que é uma grande notícia do trabalho do Martim Varini. Eu acho que é um grande ponto do trabalho do Martim Varini para a gente entender que existe uma predisposição dessa equipe até nessa questão estratégica para você jogar a Copa. O Atlético se mostrou muito preparado. Tanto contra o Serro, que querendo ou não era um confronto difícil, e contra o Bragantino, para jogar a Copa. Tanto que, com o Varini até agora, a gente não perdeu nenhum jogo de Copa. É uma invencibilidade muito expressiva em um contexto que pode levar o Atlético longe. Dois jogos fora de casa, quatro gols marcados, três sofridos, acho que a gente, defensivamente, ainda precisa se acertar. Dentro de casa, quatro gols marcados e apenas um sofrido. Aí você entende que o Atlético consegue se impor melhor. Mas a beleza dos resultados fala a favor do Martim Varini. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que a gente já falou desse lado estratégico. Agora a gente vai falar de outro lado, que é o lado de espírito. E esse lado, ele conta muito. porque é um Atlético indo para um confronto de 180 minutos contra times, às vezes, melhor que ele, outros piores. Mas um Atlético que, mentalmente, ele está muito imerso no confronto. Mentalmente, ele está muito concentrado no confronto, apesar daquele momento final ali contra o Bragantino, mas ali já estava um 5x0. Nossa classificação não estava ameaçada. Mas é um sentimento que, enquanto é para competir, o Atlético compete. Enquanto é para lutar, o Atlético luta. Enquanto é para ser humilde, baixar a linha e tentar dificultar o jogo do adversário, o Atlético sabe. Isso, obviamente, não esquecendo a hora de contra-atacar. Isso, obviamente, não esquecendo a hora de chegar ao adversário. Mas o Atlético, ele parece que ele está disposto a tudo em um jogo de Copa. O Atlético parece que não tem vaidade no jogo de Copa. O Atlético, ele só quer se classificar. O Atlético só quer chegar na próxima fase. O Atlético só quer chegar numa posição de destaque ali em um cenário que, cara, é um cenário que eu acho que a gente precisa levar em consideração que é o que pode fazer a gente ser campeão na temporada. Volto a dizer. Se o Atlético, ele abraça esse espírito copieiro, se a torcida abraça essa narrativa de espírito copieiro, a gente chega longe. A gente chega longe até com tranquilidade. Principalmente na Sul-Americana. Mas eu estou achando que é uma previsão, tá? O Atlético, ele pode se dar muito bem na Copa do Brasil nesse jogo reativo. O Atlético pode se dar muito bem na Copa do Brasil jogando contra os principais times. Óbvio que quando você pega o Flamengo, o Galo, o São Paulo, existe um respeito ali pelo que esses times representam. Mas se o Atlético tiver ali uma postura de saber se defender, saber resistir, ter o escape do Canóbio, ter o escape do Coelho, ter o Mastriani letal, eu acho que poucos times não sofreriam com essa armadilha do Atlético. e óbvio, tentar se consolidar ainda mais defensivamente. E eu acho que em um jogo de Copa não é muito sobre ter uma defesa organizada. Em jogo de Copa é sobre ter uma mobilização geral pra não errar. Porque não é sobre a zaga, não é sobre os volantes, não é sobre os laterais. E eu acho que defensivamente a gente já tá se organizando. Mas é ter sobre os 11 dispostos a brigar com espírito, com luta. Isso que eu acho que faz uma defesa ser bem sucedida. Porque aquilo, você, cara, vai ter que tá os 180 minutos muito ligado. Aí você pega um São Paulo, São Paulo de Lucas, Luciano, Calheri, Ferreirinha, Luiz Gustavo, sei lá quem. Tu cria um ferrolho, bicho, bola em coelho, bola em canobe, se quiser bola em julimar, cara, pode ser estratégia pra gente ganhar as Copas. Pode ser o caminho pra gente ganhar as Copas. E não é um caminho feio, muito pelo contrário. A gente percebeu como a gente pode levar perigo através desse jogo de transição. A gente percebeu como a gente pode levar perigo através de um jogo mais direto. A impressão que eu tenho é que a gente vai precisar mais de um jogo de posse na Sul-Americana que a gente vai ter aquele jogo de ataque contra a defesa e passam a ser jogos muito traiçoeiros. O Atlético atacando, outro time defendendo. E o outro time vai ter essa oportunidade de transição do que na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, acho que muito do que a gente viu contra o Bragantino é o que a gente vai ver daqui pra frente independente do confronto, bicho. Independente do confronto. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.